Música É o seguinte, quando eu fui preso, primeiro eles me levaram para Bacaba. Na Bacaba eu passei nove dias. Esses nove dias, meia noite eles pegaram a gente, nós éramos doito, jogaram dentro da caminhoneta e os soldados sentaram ao redor, ali ao lado. Cada um com o fuzil, ninguém podia se mexer, eles focavam a gente. Então, passamos, viemos para Casa Azul. Lá nós estamos recebidos pelo doutor Mário, chamamos ele Mário. Inclusive, lá na Bacaba, um subtenente me entregou, um dia dizia, vou entregar para ele, e ele, na hora que eu peguei, que eu fui entrando, entreguei para ele e disse, o Roosevelt já está com as camaradagens deles. Mas eu ia bastante doente. Quando eu cheguei ao ponto lá de distribuir a gente, eu vou lá para quem come do que eu mostrei para vocês. Mas foi isso, nós que estamos. Ontem mesmo era, eu não me lembrei que o Curió tinha chegado lá, mas deitado tudo no chão, aí ele botou as mãos, cruzou os braços e disse, bom dia meus filhos, bom dia, que tal, como é que estão tratando vocês por aqui? Aí todo mundo ficou calado, disseram, nós somos bastante judiados, eu disse, não, eu vou retirar essa turma daqui, vou retirar, mandar embora, estão judiando vocês e tudo, e se aquilo ou outro. Quando vinha outros, vinha pior do que os que me atavam, né? Isso foi só uma vez que aconteceu isso. E quando, depois de nove dias, subi lá para Abacaba, na Rambuente. Aí quando chegamos na Abacaba, esse Dito Sul, foi e avisou que minha esposa, que é aquela ali, aquela velha branca ali, aí ele, olha, você pode visitar... Oi, não. Eu me perguntei, que o senhor dissesse o que o senhor fazia, o senhor era de certeza. Eu comerciante. Pois é, mas era comerciante. Farmácia. Farmácia e armazenamento. Era uma salada, né? Quando eles o prenderam, eles disseram o quê? Não, é o seguinte, porque eu estava doente, né? Eu tinha recebido um tiro, casualmente, lá no Grajo Grande, e nesse tiro, eu fiquei bastante doente lá em casa, e quando dei ferram-lhe, às dez horas do dia, eles chegaram para o caminhonete. Aí o senhor Raimundo se encontra, e meu filho, que estava lá na farmácia, disse, encontra-se, o senhor está doente, tá bem? Dá licença, eu vou entrar e falar com ele. Aí cada um, com uma falda, não? Diz, bom dia, senhor Raimundo. Bom dia, está doente de touro? O que é que o senhor tem? Aí eu digo, rapaz, eu estou com febre, com desimperia. Acho que, eu disse, é, mas nós íamos me buscar dar de você ir para a Bacaba. Aí eu digo, só o jeito eu vou. Aí eu digo, é que ela levava para a Bacaba. Tive lá, uns nove dias vinha para ir depois estudar para o Takayuna, para a casinha, e tal. E quando saindo de lá, eu vou para a Bacaba novamente. Quando nós chegamos no entroncamento ali, meu colega foi e disse, ó, nós vamos levar nós para matar. Porque lá não estamos indo para a Bacaba. Nós não estamos indo para a Bacaba. O que é que eles perguntavam para o senhor, né? O que é que eles perguntavam para o senhor, que eles torturavam, e queriam saber o quê? Lá na Bacaba, eles não perguntavam para o senhor, não. E aqui na Calazô? Aqui na Calazô, eles perguntavam quem eu conhecia, quem eu não conhecia. Eu fui e falei. E conheci ali no... O Zé Carlos, Piauí, via Rosinha, entendeu? O Zé Carlos, sempre fazia compra lá em casa, não sabia quem era, né? Uma ótima pessoa, gente muito boa para mim, entendeu? E conheceu o Azaldão, conheci também. Eu estava comprando pele, o Minha, vou falar. E me informaram que ele tinha cinco peles de gato maracajá, e é o que eu comprava, mas era isso. E fui para comprar, não mandei. Quando eu me encontrei com ele, isso eu posso dizer assim. Pegar o borde errado, porque já vendi. Fui vender lá no Iaraguatins, ele também. Então eu contava a história para eles todos, como era e como não era. Aí quando me levar novamente para lá, chegou um senhor doutor Térgio, gente muito boa também. Aí disse, eu estou precisando aqui de um carpinteiro. Quem é carpinteiro aqui? Aí eu me levantei e digo, eu trabalho em carpinteiro. Ele disse, ah, mas você está doente, você não aguenta fazer nada. O que é que você está fazendo aqui? Ele perguntou eu aos senhores, que é o dono da lei, e eu não sei por que que estou preso. Mas nada de você ainda. Aí eu disse, ah, se você me der um ajudante aqui, nós fazemos um serviço lá. É só para fazer umas prateleiras, para botar ração, né? Ele disse, é para botar ração. Quando eu fui, tracei tudo lá direitinho, botei para o rapaz cortar e apregui lá e contei, dentro de duas horas eu fui no serviço. Ele ia passando e eu digo, eu estou, está pronto aqui. Ele disse, o quê? Está pronto? O que é isso? Então não presta. Então ele chegou e disse, esse senhor está muito dentro, muito dentro. Agora ele me dizia, por que é que você está preso? Ele disse, não sei. Não sei por que é que estou aqui preso. Se eu morar onde? Ele disse, mora lá em São Domingo. Aí ele disse, parece que já vive em São Domingo. Eu disse, eu fiz compra lá na minha farmácia, não entendi. Não, você é o dono da farmácia. Mas ele disse, não estou entendendo por que você está preso. E ele disse, muito pior, só eu. Não sei. Ele disse, que estamos conversando. Ele disse, eu digo, eu quero uma permissão para o Guilhão da minha esposa, não sei como é que estava, eu não tinha recurso como não tem, e comprava fiado para pagar uma porra. E me deu essa licença e eu fui. Ele, quando nós vinhamos voltando, que era para me apresentar lá, ele disse, você não pode, eu já vai voltando. E digo, não, eu tenho que voltar. O vosso disse que era até o Tenente Reinaldo, que recebia a turma lá. que era o Sr. Zé Lobos aqui de Marabá. Aí ele disse, você arrumou essa vaga para ele? O que é isso? Eu digo, eu não pedi, foi ele que me ofereceu. Quando nós chegamos no entrancamento, ele estava. Disse, vai voltando. Não, não volte agora não. Vai para sua casa. Passa dois dias na sua casa, resolva o seu problema lá. Aí, depois, você volta lá. Aí, quando eu voltei lá pela última vez, eu fiquei só todo fim de semana. Dá um ponto lá para eles. Mas é, representar lá para eles. Isso aí. Muito obrigado, então, mais uma vez. O senhor fez um longo registro para nós, ontem, também, na Casa Azul, que foi muito útil para nós, eu repito isso. E eu, de qualquer maneira, quis com os meus colegas que o senhor viesse aqui à frente, até para que nós pudéssemos agradecer de público essa colaboração que o senhor viu. Eu agradeço, então, a sua vinda, junto com a sua esposa também, que é solidária nesse momento, porque nós sabemos como foi difícil do seu Raimundo ontem o próprio ingresso na Casa Azul. Ele estava muito emocionado, muito comovido, e foi realmente um momento importante até para nós, da Comissão Nacional da Verdade, na formação da nossa convicção, podendo perceber o grande impacto que aqui teve na vida das pessoas que passaram na Casa Azul. Realmente foi um lugar de terror absoluto. Nós não podemos nos iludir com isso. O tempo e o tratamento abstrato dos problemas faz com que a gente tenda a perder a sensibilidade para o horror. Mas nós não podemos deixar que isso ocorra, e por isso que a Comissão, mesmo sabendo quão difícil é para as pessoas que falam e para as pessoas que assistem, sempre quer saber muito dos detalhes, das informações. Por mais duro que isso seja, porque isso é fundamental para que nunca mais voltem a ocorrer episódios como aqueles que ocorreram. As pessoas precisam ter a memória do horror. É a memória do horror que vai fazer com que o horror não aconteça mais. Eu agradeço, então. O senhor é nosso convidado para estar aqui conosco. Eu queria que o senhor visse lá no Tacayun, né? Lá onde jogaram? Eu queria que você visse as paredes tuas, vermelhas, só de sangue, entendeu? Jogaram lá, misturado com fezes, com orina, com todas... Nós estávamos chiqueiros. Nós temos aqui os colegas da comissão aqui do Pará, que agora vão dar seguimento e certamente vão registrar isso. Pois é, muito obrigado, então, senhor.